Próxima Mensagem da Tatiana Miners Qual o melhor manipulado Para melhorar texto em mulheres? Aí vai ser o TicTestel Twin mesmo Tá, não, assim, ó Eu atendi uma vez uma menina Que ela tava com 6 de testosterona 6? Tinha que ter quanto? 70? Olha, vamos colocar aí que pelo menos Vai, no mínimo, no mínimo 35, 30, no mínimo Uma mulher de idade entre 18 e 40 e poucos anos É, e ela era nova Bem lembrada, ela tinha uns 20 e poucos anos Menina super nova Só que assim, por que a texto dela abaixou tanto? Porque ela tava Com um percentual de gordura altíssimo E uma quantidade de massa muscular muito baixa Então ela fez o que o pessoal Costuma fazer que tá errado, tá gente? E quando a gente fala assim, categoricamente É porque tá errado Ela tomava muito moderador de apetite Então o que acontecia? Ela tava muito gorda Ela descia todo o peso Só que aí desce peso magro e gordo Aí depois a pessoa para de tomar E o que ela não lembra é o quê? Só ganha o gordo Só ganha o gordo E se ela não controlava a fome antes Como é que ela vai controlar a fome? Que é duas vezes maior Depois que você para de tomar Aí ela recuperava Só que você recupera o peso gordo E o magro não E tem uma pesquisa muito legal Que mostra que quando você tem uma perda de tecido Você aumenta a tua fome Beleza Aí você perde o tecido magro e gordo Isso aumenta teu mecanismo de fome Você para de tomar o remédio Porque você tem que parar Ou se não parar ele perde o efeito Ou você vai ficar biruta mesmo O que acontece? Você começa a recuperar o peso gordo E recupera todo o peso gordo que você perdeu E o magro não E o magro também gera a sinalização da fome Então você já engordou E continua com a fome alta Aí você fica muito mais tempo com a fome alta E ganha mais gordo ainda Exato Aí o mecanismo Tá, equilibra Fica tudo bem O que vai acontecer? Essa pessoa vai fazer a mesma coisa de novo Vai Porque ela sabe que fazendo aquilo Ela vai chegar no mesmo objetivo Que era o que? Uma porcaria de corpo Mas vai chegar E vai voltar de novo no outro Exato Fazendo Daqui a pouco ela vai ter o que? Pele, osso e gordura E foi exatamente isso E zero testosterona Isso Porque ela perdeu tanta massa muscular Ela agrediu tanto a saúde dela Que estava super baixo Nesse caso Musculação para hipertrofia Aí você tem que reeducar Você tem que explicar para o gordinho Que não tem problema ele ganhar peso De músculo Que quando ele ganha peso de músculo Ele emagrece Se eu tiver 100 quilos E 10% de gordura Se me derem 50 quilos De massa muscular Eu for para 150 quilos O meu percentual de gordura vai cair Para 5% Exato Então eu emagreci ganhando 50 quilos Usei exemplo grotesco Para você perceber Que quando for 1, 2 quilinhos Também vai te emagrecer E aí O metabolismo da pessoa vai subir Ela vai estar queimando mais Para poder segurar aquela musculatura Metabolismo subiu Pode comer mais Exato Pode comer mais O organismo funciona melhor E produz mais testosterona Exato Então Primeiro você tem que entender o seguinte Vocês Eu vou falar uma coisa O cara vai dar risada E vai me zoar Posso rir antes? Pode Vocês não vão comprar testosterona Dá para comprar Dá um monte Não é isso que eu quero dizer Você não vai comprar uma boa testosterona Você vai fabricar uma boa testosterona Aí os caras vão pensar que vai cozinhar o hormônio em casa Não Isso O cara vai virar um breaking bad de veneno Não Não é isso Eu estou dizendo o seguinte Por quê? Porque às vezes a gente fala assim Ah Um tribulus Uma maca Um macho aganda Uma turquesterone Ah Vai aumentar a texto Beleza Só que o que você está fazendo Para que esse aumento seja mais expressivo E que você mantenha depois do que você parar Você está fazendo a musculação? Você está ganhando musculatura? Você está se alimentando direito? Dormindo Exatamente Então vocês não vão comprar uma testosterona Ah, mas está no oficial cast E daí? Não vai comprar uma boa testosterona Você vai fabricar Só que Quando eu vou Aí o que a gente O que eu sugeri para ela Tribulus e maca Certo Em dois meses a testosterona dela foi para 50 Ela começou a fazer atividade física Atividade Ela já estava fazendo na verdade Só estava errado Certo Então ela estava fazendo Aí melhorou o treino Melhorou a dieta E usou o tribulus e a maca Só que assim É um aumento de 7 para 50 Com certeza não foi só dieta e treino Com certeza o tribulus e a maca ajudou bastante Tribulus 3 gramas Maca 5 gramas Para você que está em casa É muito legal você fazer o teste E eu recomendo isso Fala isso para os alunos Por exemplo Ela foi ali com exame de sangue E depois de dois, três meses Ela fez outro exame de sangue Para a gente ver O quanto que foi impactante E o tribulus e a maca Em quem tem testosterona baixa Realmente sobe Quem tem normal Vai subir muito pouquinho O que não é relevante Então não adianta Você tem a testosterona boa Esquece Vai servir para libido Porque tribulus e a maca Aumenta a libido Mas para subir a testosterona Em termos estéticos Isso não vai acontecer No caso dela O que que acontece Como ela tinha a testosterona Muito baixa E levantando essa testosterona De forma natural Ela teve mais disposição Ela conseguiu treinar melhor Com melhor bom humor Consegue fazer uma dieta melhor E isso leva aos ganhos De massa muscular Não o aumento da testosterona Diretamente O aumento da testosterona Que cria um ambiente Mais fácil para você trabalhar Mas respondendo Para mulher Tribulus 3 gramas Maca 5 gramas É fantástico A libido vai lá em cima E a testosterona aumenta De novo Se tiver baixa De novo E aí E aí E aí E aí E aí